Fala, fala pessoal, aqui é o X-Game, sou com mais um vídeo rapaziada, então galera, tô aqui com vocês jogando a beta de fragpunk rapaziada, então gente, esse é um jogo né, que tá gratuito, que vai sair grátis aí pra todo mundo, né, em breve, lá pra 2025, então rapaziada, se você é esse novo no canal, esqueça de deixar seu like, ativa o sininho pra não perder notificações rapaziada, pro youtube recomendar mais o meu vídeo pra muitas pessoas, se não o youtube não recomenda, o like é importante pessoal, pro youtube recomendar meu vídeo, aí, então bora lá pra gameplay rapaziada, tô aqui jogando né, o fragpunk, e ele é um jogo muito parecido com o valorante, né, muito bem parecido rapaziada, e é um jogo assim de FPS também, ele tá, ele tá aí com o seu beta fechado do dia 10 a, até o dia 21 pessoal, dia 21, segunda-feira que vem encerra a beta, eu tô gravando esse vídeo com o seu beta, eu tô gravando esse vídeo com vocês aqui pessoal, na sexta-feira, esse vídeo que eu gravei aqui, eu gravei ele na sexta-feira e eu vou postar ele hoje, porque, devido com o compromisso pessoal né, mas eu vou, e eu já fiz duas kills, três kills já, o jogo é um pouquinho difícil galera, não é muito um jogo fácil não, ele não é tipo um Call of Duty assim né, que é fácil, ele é bem difícil de fazer kills, vocês tem que saber usar arma pessoal, vocês tem que saber qual arma que é boa, qual arma que é ruim, esse jogo aqui pessoal, depende muito da arma, pra você jogar bem com ele, pra você se dar bem, depende muito da sua arma também, vocês tem que saber usar as habilidades pessoal, né, saber usar as armas certas, né, porque tem umas armas aqui que é ruim, tem umas armas, eu tô jogando com essa aqui, que tem 30 munição né, e ela tá com o pente infinito pessoal, porque, quando o jogo é beta, ele tem pente infinito, quando o jogo é beta, que nem o xdefight pessoal, o xdefight quando era beta, tinha todos os perks liberados, eu não postei o xdefight no canal pessoal né, falei do xdefight, mas ainda não postei, se vocês quiserem vídeo pessoal do xdefight, deixa aí nos comentários aí, que eu posso estar trazendo pra vocês, aí vídeo do xdefight, eu joguei, mas eu não cheguei a postar no canal né, eu matei um lá de cima, lá de cima tinha um ó, tem mais um, ah mano cara, os caras matam eu com um tiro mano, os caras jogam isso aqui como se fosse valorante, os caras jogam isso como se fosse valorante, meu deus, tô tomando só tiro na cara, só na cabeça, pelo menos eu fiz 5 kills, matei, matei, ó o cara de cabeça grande, entrou bem na minha frente mano, cara de cabeça grande, entrou bem no mundo, morreu, matei, matei, matei 2 seguido hein galera, matei 3 seguido, chupa, matei 3 seguido, cadê não vem ninguém não mano, cadê os povos, quando eu tô aqui parado não vem ninguém, ah mano caramba, eu tô com um tiro só, mas contou a minha kill pelo menos, eu mato que ele também, deu assistência, lembrando pessoal, aqui não tem assistência de kill não pessoal, assistência de kill aqui não tem, matei 2 seguido lá em cima, esse jogo não tem assistência de kill, vou falar pra vocês, não tem, infelizmente, o único que tem assistência de kill, é o Call of Duty Breakup 6, ah mano, o cara, eu tô nem, nem vi o cara, tava lá, tô com 7 kills já, 7, eu gostei muito dessa arma aqui galera, essa arma aqui me chamou mais atenção, o que é da hora também pessoal, é o gráfico do jogo pessoal, parece muito com temática saber punk, o gráfico do jogo parece com a temática de saber punk pessoal, isso que me chamou atenção também, o design das armas também, a arma já vem com skin né, vou falar pra vocês pessoal, as armas desse jogo já vem com skin já, as armas já vem com skin né, aqui no valorante, o valorante você tem que gastar dinheiro em skin, aqui não, aqui as skin vem de graça, o valorante tem que pagar pra ter skin né, aqui não, porque isso já vem na arma, essa arma aqui que eu tô usando, já tá com skin já, tá com skin, essa arma aqui é muito boa galera, eu não sei o nome dela, mas é uma arma muito boa, essa arma aqui que eu tô jogando, lembrando pessoal, o jogo é muito difícil deixar partida galera, vocês tem que ficar 9 minutos pra achar uma partida, o jogo é bem demorado, bem demorado mesmo, demora pra achar uma partida desse jogo, eu fiquei, eu fiquei meia hora achando partida, eu consegui achar duas partidas, em um dia só, essa aqui que eu tô gravando com vocês pessoal, a partida que eu demorei pra achar, essa partida aqui que eu tô gravando, não tem cara lá embaixo não, cadê os caras aqui, nossa parece inimigo, esse negócio brilhando aqui, parece inimigo, ah mano, matei, matei, mas aí outro por trás me pegou, eu não sei usar muita habilidade não pessoal, esse jogo aqui, eu não sei usar muita habilidade não, e no Valorento eu uso habilidade direito, eu não sei muito usar as habilidades, ah mano, o cara jogou bomba, tá bom, nem vi quando eu consegui matar, apertei, o jogo tá muito engraçado pessoal, tá muito legal o jogo, recomendo aí pra vocês estarem testando, pra quem conseguiu a beta aí, joguem esse jogo pessoal, joguem, porque é muito legal, se vocês conseguiram, aproveitem, aproveitem, galera, esse jogo só vai ficar de graça, só o ano que vem, só, só na metade de 2025, ele vai estar de graça, só, vai demorar, aproveitem galera, porque, enquanto é tempo, tem uma semana de beta fechada, aí, pra vocês estarem jogando, uma semana, sete dias, o bom é que esse jogo vai vir de graça, pra todo mundo né, ele vai vir de graça, pra todo mundo estar jogando ele, ele foi, confirmado no evento pessoal, no evento da Microsoft, ele apareceu no evento, que ele vai ser, vai ser, ser frito play, e ele vai ser de graça, para todo mundo, no evento da Microsoft, eu vi esse jogo mano, fiquei emocionado, quando eu vi esse jogo, chamou muita atenção, aí eu falei, eu vou jogar a beta dele, aí eu acabei fazendo o registro né, fiz o registro, e recebi, a beta fechada do game, recebi na quinta-feira, recebi na quinta-feira, a beta fechada né, mas eu fiz o acesso antecipado, bem antes, depois do evento da Microsoft, eu já fiz o, o pré-registro já, por isso que eu estou jogando a beta, por que, por causa que eu fiz isso, e está acabando a partida, já né, estamos perdendo, acabou, fiz 13, 13 kills, 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 ok pessoal, estamos aqui né, na segunda partida, e vocês viram pessoal, que o lobby parece igual, do invalorante, o lobby desse jogo, parece igualzinho, do invalorante rapaziada, igualzinho o lobby, então, vamos tentar fazer melhor, essa partida aqui né, tentar fazer mais kills, que é, outra partida, não jogamos muito bem não, jogamos muito mal, vamos tentar fazer melhor, vamos tentar fazer melhor, comecei matando um já, comecei bem, eu falo que começo bem, depois eu começo a morrer, matei dois, matei dois, estou jogando com a mesma arma pessoal, porque eu gostei muito dessa arma aqui, a única arma, que eu me dou bem no jogo, até agora, essa é a única arma, que eu me dou bem, no jogo, eu peguei três kills seguidas já, eu consegui pegar três kills, é pouca gente, porque você recebeu esse beta fechado pessoal, não é todo mundo, que recebeu esse beta, não é todo mundo, é pouca gente, por isso que demora, para achar a partida, porque, poucas pessoas, que tiveram o privilégio, de fazer o acesso, a desse beta, eu fiz o acesso, depois do evento, que, aí eu acabei recebendo, lembrando pessoal, para vocês jogarem, esse jogo também, vocês tem que ser insider do Xbox, senão vocês não vão estar conseguindo jogar, vocês tem que ser insider galera, é muito fácil ser insider do Xbox, não é difícil, vocês tem que se inscrever, para ser insider, vocês baixam o aplicativo pessoal, na loja do Xbox, insider game, insider Ruby, aí vocês colocam lá pessoal, seus, seis, seus e-mail, é muito fácil pessoal, vocês vão conseguir, tem, se vocês não conseguirem, tem no YouTube, como, que explica, porque eu não vou ensinar isso agora, porque o, o tema do vídeo, é a gameplay, aí tem seis, muito fácil pessoal, tá fazendo isso, não é difícil, tá, se eles, eu gostei sério, se eles insidem, tem o cara lá em cima, batei, tá, é ruim quando o cara, joga esse bonequinho, mano, esse bonequinho, tira a tensão, né, esse bonequinho, ele distrai, distrai, os inimigos, tamo ganhando galera, tamo ganhar essa partida aqui, toma na cabeça, meu Deus, é engraçado, como os caras, tamo tirando na cabeça, mano, aparece o P em cima, também, parece uns bagulho, listrado, né, tá muito engraçado pessoal, a física desse jogo aqui, a jogabilidade, tá muito bem jogável, parabéns aí, a empresa que criou esse jogo galera, o jogo tá muito bem jogável, tá muito bem, bem feito também, tá bem, apesar que ele ser cópia do Valorant, ele tá bem jogável galera, ele tá bem engraçado, na minha opinião, ele tá bem divertido, tô gostando de jogar esse jogo pessoal, é, tô gostando de jogar esse jogo, eu vou tirar meu final de semana, eu vou jogar ele pessoal, sábado e domingo eu vou, jogar ele, porque, é o dia que eu mais jogo, aí eu vou aproveitar, 7 kills já, fiz 7 kills já, já fiz 7 kills, nossa, cadê o cara, tava aqui embaixo, morreu, mataram, ó pessoal, esse jogo aqui, ele já tem 3 mapas galera, a beta desse jogo aqui, contém 3 mapas, ele vem com 3 mapas, tem 3 mapas disponíveis, pra você estar usufruindo, matei 2, matei 3 seguido mano, a partir daqui eu tô jogando bem, a partir daqui eu tô jogando bem, apesar pessoal, que esse jogo aqui, é mais fácil do que o Valorant, Valorant é mais difícil, ele é mais fácil do que o Valorant, esse jogo aqui pessoal, ele é um FPS né, tipo parecido com o CS GO, Valorant, é ele é parecido com o CS GO e o Valorant pessoal, esse jogo aqui, ele é parecido com esses dois jogos, acabei falando hein, ele é parecido com o CS também, é parecido com o CS, só que ele tem a temática cyberpunk, ele tem a temática iluminada, temática cyberpunk, Valorant também tem temática cyberpunk, também, eu gosto muito de jogo com temática cyberpunk pessoal, eu amo, por isso que eu tô jogando esse jogo aqui, porque eu gosto de temática cyberpunk, por isso que eu gosto do Valorant também, não é à toa que eu gosto do Valorant, eu gosto por causa da temática cyberpunk, por isso, tem negócio de pular aqui, mano o cara me matou mano, eu dei 117 no cara, o cara ainda me matou, na merda mano, com pouca vida o cara conseguiu me matar ainda, o cara é foda hein, o cara é foda demais, os caras são tudo foda também, o cara já é treinado com o Valorant, bota a cara aí irmão, por que se escondeu tio, por que se escondeu, o cara se escondeu, tá vendo que eu tava atirando né, né bobo, né bobo tomar na cara, o jogo aqui é um pouco difícil também, ele não é fácil, mas ele é, vocês tem que saber usar arma pessoal, como eu falei pra vocês, vocês tem que saber usar arma certa, pra vocês se dar bem nesse jogo aqui, senão vocês vão se lascar, se você joga com arma ruim pessoal, vocês vão perder, se vocês jogarem com arma ruim, vocês tem que jogar com arma boa, você não pode jogar esse jogo aqui, com qualquer arma, vocês tem que saber usar arma certa, cada mapa ainda, cada mapa você tem que saber usar arma certa, eita, o cara ficou que nem um peão, o cara ficou rodando que nem um peão, meu Deus, botou a cara, tomou, a cara tomou, vai, vai mano, caramba, o cara joga esse bagulho e tira visão, é ruim quando o cara joga esse negócio, tira visão da gente, eita, morri, tá bom, eu tô com, 18 kills já, né, melhor que a parte anterior, tô com 18 kills pessoal, tá esse bagulho aqui, esse bagulho aqui que matou aquela hora, morri por esse negócio, tamo ganhando, essa parte daqui vai ser nossa, hein, a parte daqui vai, 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 vamos ganhar rapaziada, vamos ganhar, o cara que matou, o cara que matou, levou 3 abates, o cara que matou 3 seguidos, o cara que matou eu, eita, não tem ninguém assim, mano, só eu subir, vem um cara, só eu subir, vem um abençoado, pra me matar, agora eu pego você pro costo, tá mano, meia outra pra atrapalhar, eu ia vingar, eu ia vingar por trás, tô morrendo muito, tô mais morrendo do que mato, aí pelo menos eu fiz 18 kills, tá bom, né, fiz 18 kills já, 19, né, tô mais morrendo do que mato, matei, pelo menos matei um, tinha, mudou, os caras não morrem, mano, bagunzinho, não destrói não, os caras sabem usar muita habilidade, pessoal, eu não sei usar habilidade direito ainda, nesse jogo aqui, eu não aprendi ainda como usar habilidade, tamo ganhando de 90, os caras virou a partida, meu Deus, os caras virou a partida, pessoal, tá bom, nós jogamos bem, não jogamos mal, não, 32, 32, 32, 32, 32, pessoal, tamo aqui, na terceira partida, rapaziada, terceira partida do jogo, Fabio Fraga e Panic, vou tentar fazer melhor, tamo aqui no segundo mapa, que nem, o mapa que mais cai, esse mapa aqui, pessoal, o mapa que mais cai no jogo, eu não gosto desse mapa, porque tem muito camperzinho no alto, o mapa aqui tem muito camper, eu não gosto desse mapa aqui, que tem, esse mapa aqui é difícil fazer kill, tem um cara voando lá, no tirolesa, peguei a tirolesa também, esse mapa aqui parece o do CSGO, pessoal, parece o mapa do Counter Strike, esse mapa aqui, esse mapa aqui, vocês lembram, pessoal, o mapa do CSGO, né, clássico, né, vocês lembram, parece igualzinho, é, parece, tamo com uma kill ainda, matei uma kill até agora, tamo começando bem, né, com vitória, né, 24 a 15, cara voando, ó o cara voando, será que foi eu que matei? Ah, se eu atirei, eu matei, né, lógico que não ia aparecer o acerto, tá lascado, tomou, tô jogando com outra arma aqui, pessoal, tô jogando com, metralhadora, jogando com a metralhadora de 44 balas, 44 a morro, 44 munição, arma que tem muita munição, galera, arma que dá pra matar uns dois caras seguidos, tem um cara lá em cima, tem um cara lá em cima, mano, eu quero pegar esse cara, meu Deus, o cara não pegou, o cara já pegou aqui, mano, o cara não sobe, mano, é muito ruim de pular nesse jogo, pessoal, pra pular nesse jogo, você tem que apertar o, o, o A2Z, senão o cara não pula, pra vocês pular, pessoal, nesse jogo, você tem que apertar o A2Z, pra o cara pular, senão o cara não pula, se apertar o A uma vez, ele não pula, demorou pra aprender isso, eu aprendi isso no segundo dia de gameplay, eu aprendi isso, o jogo também, pessoal, eu acho que, eu acho que, ele tá disponível, pra Playstation 5, também, eu não sei se ele tá disponível, pra Playstation 5, eu acho que tá, né, tá até pro Xbox One, ele tá de, com a beta, tá com o Xbox One, também, mas o Playstation 5, eu não sei se, tá com beta fechada, mas eu tô achando, que ele é exclusivo, galera, ele é exclusivo, só do Xbox, eu tô achando, aqui de cima, aqui de cima, é bom, que você tem uma visão do mapa, peguei um cara, pelas costas, bom, que lá você tem visão, eita, muito ruim, de pular nesse jogo, pessoal, a única coisa, que é ruim, é esse jogo, é o pulo, a única coisa, que é ruim, o cara me matou de 12, o cara me deu, matou de 12, viado, de 12 ele matou, quase tem, acho que era inimigo parado, o negócio trolou eu, peguei o cara da tirolesa, batei na tirolesa, pessoal, esse jogo aqui, acho que ele vai concorrer com o Valorante, galera, esse jogo aqui, vai ser um concorrente, para o Valorante, vai ser a concorrência, esse jogo, porque o Valorante também é um jogo de graça, esse aqui também é de graça, aí vai ser dois jogos gratuitos, dois jogos gratuitos, galera, de graça, que vão concorrer um ao outro, bateu o cara de cabeça grande, matei, mas, nossa, a partir daqui, eu estou, estou jogando fino também, a partir daqui, eu estou jogando fino, estamos ganhando de lavada dos caras, estamos ganhando de lavada, pessoal, estamos ganhando muito bem, essa arma aqui, o design dela é muito bom, gostei do design dessa arma, gostei, o que me chamou a atenção, pessoal, esse jogo aqui, as armas já vem com textura, vocês não precisam gastar dinheiro com textura, que nem o Valorante, a arma já vem com textura, já, o cara não morre, mano, morreu, o cara demorou para morrer, o cara demorou para morrer, morri na granada ainda, o cara demorou para morrer, 91,44, os caras não viram mais não, os caras não viram mais, acabou já, 93, 95 agora, 95, 95, 97, a partida vai acabar, pessoal, vai acabar a partida, acabou, vitória, 18, tá bom, pelo menos eu fiz várias kills da hora, fala, fala pessoal, então bora lá, por mais uma partida, então galera, e esse mapa aqui, é o terceiro mapa do jogo, galera, esse aqui é o terceiro mapa, o último mapa do jogo, eu estou aqui jogando com vocês, com arma de sem munição, dessa vez, uma metralhadora, e eu gosto muito desse mapa aqui, pessoal, é o meu mapa favorito, esse mapa aqui, é o meu mapa favorito do jogo, até agora, gostei muito desse mapa aqui, ele é um mapa clássico, vamos dizer assim, é um mapa como se fosse o mapa do Call of Duty, mapa clássico, galera, gostei aqui desse mapa, pena que eu não caio direto nesse mapa aqui, difícil cair nesse mapa, eu joguei várias partidas, mas eu não caio nesse mapa aqui, quase não caio, é difícil cair, ainda bem que eu estou gravando com vocês agora, e caiu, nossa, estou vendo que essa partida aqui, vai ser ruim para mim, estou vendo que vai ser ruim, essa partida aqui, os caras já começaram ganhando, os caras já começaram bem, tomo, vai ter dois seguidos, morri, mas matei dois seguidos, pelo menos, ai, pivete, não morre, morreu, nossa, os caras demoraram para morrer, mano, o cara demorou para morrer, isso aqui quebra eu, mano, quando o cara demora para morrer, aí ferra eu, isso aqui ferra, esperar o caso, esperar os caras, os caras brotam, é mais um negócio vermelho, igualzinho no Valorante, os caras brotam no, no lugar que, é território inimigo, é igualzinho pessoal, só o jogo, fala a verdade, parece uma cópia de Valorante, esse jogo aqui galera, é uma, os caras copiaram bem, só que eu acho que, esse jogo aqui, está um, a jogabilidade, está mais fácil, do que o Valorante pessoal, o Valorante para você matar, você tem que dar tiro na cabeça, aqui não, aqui você mata o cara, tiro em qualquer lugar, no corpo você mata, aqui você tem que, aqui você pode acertar tiro em qualquer lugar, se mata o cara, no Valorante não, o Valorante tem que ser só na cabeça, e ponto final, senão você não mata o cara, tem que ser na cabeça e pronto, aqui não pessoal, aqui, esse jogo aqui pessoal, ele tem jogabilidade de Call of Duty também galera, ele tem uma jogabilidade misturada com o COD também, a jogabilidade dele, ele tem mistura com o CS GO, mistura com o Valorante, ele é parecido com o Valorante, é parecido com o CS GO, contra o Strike 2, e também ele tem uma pegada de, de Rainbow Six pessoal, ele tem também a pegada de Rainbow Six Siege também, tem uma jogabilidade também parecida né, tem uma mistura também, ele tem uma mistura de algum jogo galera, esse jogo aqui, ele tem a mistura de alguns jogos, FPS, ele tem a mistura também de, deixa eu ver que jogo pessoal, que ele tem mistura, ele tem mistura também de, de X Defiant né, que é um FPS gratuito também, e tem a mistura, nossa os caras já estão com 62 já mano, o louco, nem começou a partida direito, os caras já estão ganhando, nem começou a partida direito, morreu mano, essa partida aqui, acho que eu não vou fazer nem 10 kills, essa partida aqui, vai ser bem, bem ruizinha para mim, mano, o negócio do cara, não mata mano, o negócio do personagem dele, que não mata, já está acabando a partida já pessoal, vai terminar essa partida aqui, eu vou encerrar o vídeo galera, a última partida, então pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal galera, ativa o sininho, para não perder notificações, me ajudem galera, eu dependo muito do youtube galera, para me pagar minhas contas, para me comprar os jogos pessoal, para me trazer no canal, para vocês, eu dependo muito da renda, única renda que eu tenho, é o youtube pessoal, me ajudem aí, divulguem pessoal, com seus amigos, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, para não perder notificações, galera, dá a moral para mim, e fico muito agradecido aí, a vocês, que estão, acompanhando o meu trabalho, o jogo está muito bom galera, recomendo aí para vocês, estarem jogando aí, um jogo bem interessante, os caras não morrem, é difícil, estar tudo de longe, muito difícil, acabou, Obrigado.